E aí Jorge, qual é a tua expectativa para mais um dia de show? A minha expectativa é ver aquele público maravilhoso aqui e eu saber que estou levando alegria para o Brasil e para o mundo. Então isso é só felicidade. Boa noite pessoal, vocês são de onde? Boa noite, eu sou de São Paulo, Osasco. Como é o nome de vocês? Kátia. Douglas. Tudo bom Kátia e Douglas? O que vocês estão achando aqui do show de Geógia em Porto de Galinhas? Fantástico, maravilhoso. Ele é espetacular e ela é espetacular. Encerramos agora o show. Até mais cedo um pouquinho por conta da chuva, mas ó, top das galáxias. Como sempre, é uma delícia estar aqui. Amo esse lugar. Amo fazer esse trabalho. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.